Hoje teremos questões inéditas de direito constitucional. Estudante estuda inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que é exemplo de norma constitucional de eficácia plena o artigo 2º da Constituição Federal de 1988. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E tem correto, normas de eficácia plena. São aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição Federal, produzem ou podem produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Por exemplo, CF88, artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Estudante estuda inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que As normas de eficácia plena são autoaplicáveis, mas dependem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Item errado Características das normas constitucionais de eficácia plena São autoaplicáveis? Não dependem de lei posterior regulamentadora que lhes dê alcance e sentido. Observação Pode até existir uma lei regulamentadora, porém a norma de eficácia plena já produz todos os seus efeitos de imediato. São não restringíveis Se existir uma lei tratando de uma norma de eficácia plena, esta lei não poderá limitar sua aplicação. Possuem aplicabilidade direta, independem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Imediata Aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da CF E Integral Não podem sofrer limitações ou restrições em sua aplicação. Estudante estuda inéditas 2021. As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas normas aptas a produzir todos os seus efeitos Desde o momento da promulgação da CF Apesar de poderem ser restringidas por parte do Poder Público. Você está anotando as suas dúvidas? Item correto Normas constitucionais de eficácia contida ou prospectiva Estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição Federal Porém, podem ser restringidas por parte do Poder Público. A atuação do legislador é discricionária, ou seja, o legislador não precisa editar a lei, mas poderá fazê-lo. Deixe aquele like para eu saber que gostou do conteúdo e poder produzir mais. E aí, gostou das questões? Deixe um comentário dizendo quantas acertou e se ficou com alguma dúvida. Na descrição desse vídeo, deixarei o link do Instagram e Telegram de estudos, além de muita informação relevante. Até mais! E aí, gostou da descrição do vídeo, deixarei o link 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 do vídeo. Obrigado.